Vamos fazer notícias de trânsito. Pelo menos duas pessoas morreram no fim de semana em decorrência da violência no trânsito. O Bruno fez uma reportagem e mostra pra gente os detalhes. Roda pra mim. Um dos acidentes foi na avenida Torquato Tapajós, próximo ao hospital Delfina Aziz. Segundo a polícia, o motorista estava alcoolizado. No carro tinham três pessoas. Duas ficaram feridas. A jovem Thalissa Luna, de 22 anos, não resistiu. De acordo com a polícia, os três estavam vindo de uma festa. Quando foi por volta das 3h45 aqui na avenida Torquato Tapajós, o motorista pegou no sono e colidiu com esse poste de energia. A esposa dele, que estava no banco carona, sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Já Luna, que estava no banco traseiro, não resistiu e morreu no acidente. E o condutor do veículo foi feito um teste de alcoolemia, que deu 0,35 e acabou sendo preso, flagrante, pela autoridade policial do 18º DIP. O teste do bafômetro comprovou que o motorista estava alcoolizado. Ele foi preso e fica à disposição da justiça. Um outro acidente aconteceu na avenida Troariz, por volta de 3h da madrugada. O mototaxista Fábio Ferreira morreu depois de colidir a moto dele com outra motocicleta. De acordo com a polícia, um homem vinha na contramão. O outro motociclista teve alguns dedos da mão quebrados, mas passa bem. Fábio deixou uma filha de 14 anos. Que tragédia, o que é o trânsito, o que é a imprudência? E olha, não vou longe não, viu? Na madrugada de domingo, duas outras pessoas morreram e uma ficou ferida depois do acidente no município de Itacoatiara, a mais ou menos 176 quilômetros de Manaus. Duas motocicletas colidiram no quilômetro 4 da rodovia M010, na saída de um conjunto residencial. E de acordo com a polícia militar, 3 das 4 vítimas estavam sem capacete. A mulher que ficou gravemente ferida foi atendida no hospital José Mendes e depois foi encaminhada a Manaus. É muito difícil no interior, motociclista, usar capacete. Não usa, não usa. E aí resolve pegar a estrada, resolve pegar a estrada sem capacete e olha só a onda que dá. Nesse caso aqui, a gente estava saindo de um condomínio residencial lá no município de Itacoatiara e a gente está vendo aí mais um saldo negativo no trânsito. Mais duas pessoas mortas, além das duas que o Bruno Fonseca já trouxe para a gente. E a gente precisa redobrar os cuidados. Nunca é demais de se dizer. Trânsito mata mais do que guerra mundial. A gente não pode continuar lidando com o trânsito da forma como a gente lida, achando sempre que nunca ninguém da família vai ser vítima. Infelizmente, se não tomar o cuidado, se não andar dentro dos limites da velocidade, se não respeitar as leis de trânsito, se não recuar um pouco, segurar o freio em vez de pisar no acelerador, vai acontecer o pior. E tem mais duas pessoas mortas por causa de acidente de trânsito. Além do balanço que o Bruno já fez para a gente e já trouxe para a gente aí do fim de semana. Então a gente está vendo aí uma situação gravíssima que é o nosso trânsito e é imprecedível que a gente traga mais uma vez aí esse cuidado e redobre o cuidado no trânsito. Vamos lá trazer para você que tem do outro lado mais um destaque. Olha só, um borracheiro morreu atropelado por um veículo em alta velocidade na noite de domingo. O acidente aconteceu na Avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno. Olá, Márcia. O acidente foi por volta das 9h45 da noite aqui na Avenida Brasil, na Zona Oeste de Manaus, no bairro de Santo Antônio. Clédio Albuquerque Gregório, de 47 anos, trabalhava nessa borracharia há pelo menos 20 anos. Nesse horário, Márcia, da noite, ele foi atravessar aqui a rua para pegar a bicicleta dele que estava ali perto daqueles pneus. Quando ele tentou voltar, Márcia, uma S10, um carro desgovernado aí, né, dirigido por alguém, avançou aquele sinal e passou por cima do borracheiro que morreu na hora. Ele teve a cabeça esmagada. Segundo testemunhas, Márcia, a pessoa que dirigia o carro fugiu sem prestar socorro. Estava trabalhando lá no outro lado. Ele pegou, atravessou com a bicicleta, o carro passou, atropelou ele e fugiu. Pois é, Márcia, ele trabalhava aqui, como eu disse, ainda há pouco, há mais de 20 anos. E aqui, ó, está a bicicleta dele, como ficou, né, o eixo da bicicleta, ó, se desfez. A gente pode ver aqui, né, que realmente é algo que chocou aqui as pessoas que trabalham aqui nas redondezas. A polícia agora trabalha em investigação para saber quem foi essa pessoa que fugiu e sem prestar socorro. Avançou o sinal, atropelou uma pessoa e sequer deu ajuda. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso de trânsito e mais um caso de gente irresponsável. Olha só, animais vítimas de maus tratos são encontrados em uma casa na Zona Oeste de Manaus. O caso foi descoberto pela polícia depois que um homem invadiu uma residência para roubar cinco cachorros. E a gente acompanha agora na reportagem. O cenário era terrível. O local parecia mais estar abandonado. Os animais se misturavam com o lixo. Alguns deles estavam presos por cordas e sacos plásticos. Até preso em gaiolas de pássaros eles estavam. A casa que fica localizada na rua Clóvis Barroso Braga, no conjunto Rio Xingu, no bairro Compensa, só foi descoberta depois que um dos moradores da área teve o seu apartamento arrombado. Nós pegamos uma cachorrinha de rua, estávamos cuidando ali no prédio, os moradores do prédio. Estava na igreja, quando voltei da igreja, encontramos o apartamento arrombado, ou seja, a grade do apartamento arrombado, ele puxou os animais de lá de dentro e aconteceu o que está acontecendo agora. Ao ser abordado pela polícia, o dono da casa disse que iria buscar um documento. Pulou o muro de trás e fugiu do local. Chegamos no local e verificamos que aqui tinha mais ou menos 100 animais em situações desumanas e maus-tratos. E ele não deixava a gente entrar na residência para resgatar o cachorro do cidadão, juntamente com os filhotes. E foi feita por moradores que em outra residência teria mais animais em situações desumanas. Um galpão na mesma rua também era usado por esse homem para deixar os animais. Segundo os moradores, ele invadiu o local e ainda ameaçava os vizinhos. A equipe da 8ª SICOM foi até o centro de controle de zoonoses. Só que o mesmo não funciona dia de domingo, então o batalhão de policiamento ambiental foi acionado para ir ao local. Os moradores da rua ressaltam que essa situação já existe há pelo menos 5 anos e que já haviam chamado a polícia várias vezes. Olha o bichinho doente, gente. Nossa Senhora. Animal é o cara que cuida dessa casa e fez isso com esses bichinhos. Esse aqui é animal. Olha só, gente. Ontem foi dia dos pais, todo mundo comemorou muito, foi almoço, foi café. E hoje a gente vai contar uma história de amor entre filha e pai. Miriam Cunem, desde pequena, estava em busca do tão amado pai. Ele tinha ido embora de Manaus e quando ela o encontrou, ele estava em um asilo em outro estado. E a gente acompanha agora essa história emocionante contada pelo Bruno Conceito. Miriam Cunem tem 26 anos. Filha única de uma família tradicional do bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Hoje ela é mãe da pequena Manuela, mas esse sorriso atual esconde uma história triste entre ela e o pai no passado. Quando ela tinha apenas 12 anos, ele foi embora e com o passar do tempo, ele acabou indo para outro estado. Na verdade, o meu pai se envolveu com a minha mãe, eles nunca foram casados, ela era a namorada dele. E se envolveram e com o passar do tempo eu nasci, ele era louco para ser pai, eu sou filha única, né? Ele era louco para ser pai. E quando eu tinha exatamente, eu acho que uns 6 para os 7 anos, o meu pai encontrou uma outra mulher, né? Aí com ele começou a se envolver, aí teve briga com a minha mãe, eles se separaram. Aí por uma... um monte de coisas aconteceu e ele foi embora para a Bahia. Aí da Bahia eu ainda tive contato com ele, acho que umas duas vezes. Depois disso eu perdi literalmente o contato com ele, não sabia o paradeiro dele, da minha família aqui por causa de pai também, que eu tinha um tio, que hoje ele já é falecido, com os meus primos e eu perdi literalmente o contato com ele. Quem fez o papel de pai durante todos esses anos foi o tio. É, a gente ajudou a cuidar desde quando nasceu, né? A princípio teve o apoio do pai, mas depois devido a umas questões com a mãe, ele acabou se afastando, né? Aí ela ficou com a mãe, com a gente e a gente foi ajudando a criar na medida do possível, a gente ajudou, né? Mas o amor falou mais alto. Mesmo com toda a turbulência, ela não esqueceu o pai. Ela decidiu procurá-lo pela internet. Essa busca durou 17 anos. O pai era caminhoneiro, o que dificultava para encontrar o paradeiro. Foi quando um amigo policial encontrou as primeiras pistas. Eu sempre tive esse sonho, eu sempre tive, assim, um carinho muito grande por ele, porque eu tive ele, é presente na minha vida. Então, assim, é um sentimento que eu não consegui evitar, sabe? Miriam acabou encontrando primos em Maringá, no Paraná, mas a felicidade durou pouco. Ela ficou sabendo que o pai sofreu um acidente de carro e teve traumatismo crâniano e que ficou oito meses no hospital em coma e depois foi parar em um asilo. Eu esperava a notícia de que ele não estivesse mais vivo, mas não esse meu tio, que é irmão dele, né? Quando ela me falou, eu fiquei super triste, porque ela falou que ele não falava, ele não lembrava. Aí eu, poxa, demorei tanto tempo para encontrar ele, ele ainda não vai lembrar de mim, que eu sou filha dele, então eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí quando foi a noite, não, a segunda-feira, meu primo entrou em contato comigo, a gente se falou por telefone e ele foi me contar a real situação, do que havia acontecido, que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, passou oito meses em estado vegetativo, não lembrava de nada. E que, por N motivos, e um dos motivos é ele não ter ninguém para cuidar dele, né? Filho, algo assim do tipo, ele resolveu colocar o meu pai numa casa de repouso. É, mais uma vez esse amor só cresceu. Ela foi a Maringá e procurou o pai no asilo. O encontro foi emocionante. Poxa, quanto tempo eu esperei com a minha filha. O pai, mesmo um pouco debilitado, demonstrou que não esqueceu da filha. Hoje, eles trocam mensagens pela internet e se falam sempre. Hoje, hoje, agora, neste momento, eu gosto muito, em especial, a atenção. É a minha filha, Miriam. Quando a Miriam tinha apenas sete anos de idade, uma das programações de passeio com o pai dela era aqui, a Praça da Saudade, no centro da capital. Ela tem uma filha, que também está com sete anos. E hoje, uma das programações também é vir aqui, ó, para a praça. E hoje, com uma história bem mais feliz. Miriam continua em Manaus com a família. O pai, Rubens Roberto, continua no asilo no Paraná. O próximo encontro já está marcado. Não agora, dia dos pais, mas no dia 15 de setembro. E olha que ironia do destino. Eles nasceram no mesmo dia. Enquanto esse dia não chega, ela lembra de um passado, que traz saudades de um tempo que nem a distância foi capaz de apagar. E esta é mais uma linda história de vida, em que os protagonistas decidiram ter um final feliz. História bonita, né? Bora para o sorteio do nosso bolo da vovó Tereza. Você que tem do outro lado e ligou durante todo o programa de hoje, vai levar para casa um super bolo de chocolate da vovó Tereza. De onde é que vem a ligação, Vanessa? Vamos para o Nova Esperança. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Vamos lá? Alô! O bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ganhou! Fala com a nossa produção. Fala com a produção. Obrigada, viu? Ganhou. Olha, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai encerrando aqui o nosso programa. Mas amanhã tem mais. Um grande beijo para você. Atéiós. Tchau! 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 Obrigado.